E aí pessoal, pessoal, passando aqui para lembrar a você, você mesmo que eu estou falando, há 15 dias atrás nós tivemos eleições, aliás, há 17 dias, hoje é dia 22 e domingo que fez 15 dias das eleições, porém, algumas pessoas não conseguiram votar no dia, seja por motivos pessoais, se não vem ao caso, mas a questão é que para você que não conseguiu votar e precisa regularizar seu título, isso é muito importante também, não deixe de fazer, não deixe de regularizar seu título, você pode ser prejudicado mais na frente. E para isso nós estamos aqui, para ajudar você. Nas nossas andadas, a gente sempre conversa com as pessoas e ontem uma pessoa me procurou, segundo ele, era um senhor, casado, e segundo ele, a sua esposa não conseguiu votar, não foi votar, e ele queria saber o que fazer para justificar o seu voto. Então você tem três alternativas, tanto ir no TRE local, mais próximo da sua cidade, quanto baixar o app e-título, fazer esse procedimento por ele, ou então no site diretamente do TRE. Tá bom, pessoal? Então a gente já passou essa dica para essa pessoa, e se ele não conseguisse, a gente vai lá pessoalmente, marcamos para sábado, ajudar, se ele não conseguiu, se os filhos dele não conseguirem fazer esse procedimento. E se você também conhece alguém que não consegue fazer, não sabe como fazer, deixa aí seu comentário que a gente vai lhe ajudar. Ok, pessoal? Bró, Glândido João, nas vireiras da cidade, deixando aqui um abraço especial para os nossos amigos na cidade de Jataúba, Breja-Madeus, Santa Cruz, Taquaritinga, Vertentes, Pesqueira, Belo Jardim, São Caetano, Bezerros, Camusí, Bonito, Gravatá, Vitória, Recir, especialmente aqui, cidade do Caruaru, a nossa cidade.